E aí, rapaziadinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí, monstro. Acabei de trombar um brother aqui, mano. Vou trolar ele agora. Vou abandonar ele na BR. Tá nem sabendo, mano. Que? E aquele doido da Eroquim, comprar mota aí? Ele comprou, mano. Senta aí logo, homem. Tira o pé do chão. Olha aqui só. Hã? Ei, vacilão. Segura aí, viado. Que? Então, rapaziada, tá ficando felizão. Pensando que vai botar um top speed na moto. Nossa, vi ele. Vai deixando um like aí, mano. Vai se inscrevendo aí. Ô, mano, o netinho aí, ó. O Instagram dele aí vai tá aí. Na descrição aí, mano. Página oficial aí. Chama o moleque que tamo junto. Deixa o like aí, já se inscreva. Tô falando baixo aqui, mano. Pra ele não escutar, tá ligado? Só vou abandonar ele. O meu mano aqui é pior que a interesseira, viu? Mas a gente boa. Chamei ele pra fazer um rolê aqui. Falei que nós iremos fazer um rolê rapidinho. Tá ligado? É isso aí, cara. Tamo junto. Mal sabe, mano. Eu vou abandonar ele aqui na BR. Deixa no like aí, se inscrevendo aí, mano. Pior que morreu errado. Peguei ele sem capacete, mano. Mano, a gente tá devagar aqui, mano. Sempre usar capacete aí. Salvar nossas vidas aí. Proteger, que a vida é uma só, né, rapaziada? Tamo junto, cara. Essa é mais uma trollagem aí. Né, tinha um parceirão aí. Tá ligado? Pera aí, rapidinho. Não vou falar mais aqui. Desce aí, rapidinho, velho. Pra você ver eu dando um grau aqui. Sabe final mesmo? Hã? Sabe final mesmo? Vou. Vamos lá. Pera aí. Não, fica aí pra você ver aí. Vem? Fica aí. Aí eu vou deixar você aqui, que você é muito interesseiro, velho. Porra aí, ó. Abandonei. Trouxa. Deixa o like aí, se inscreve aí, mano. Siga aí meu estragão aí embaixo, Rafael Gouveia aí, mano. Tamo junto, tá ligado? E é nóis. Ele vai voltar a pé, mano. Não vou buscar não, quero nem saber, mano. Não, vamos voltar pra buscar ele pra ver o que ele vai falar, rapaziada. Vamos voltar aí pra buscar ele. Vamos voltar, vamos voltar. É sacanagem deixar ele aqui, né, mano? Vamos ver qual vai ser a reação dele. Ele ficou, opa lá, ele me deu uma... Eu tava vindo desconsolado ali, mano. Parece aqueles cachorrinhos abandonados, cara. Aí, ó lá. Vai pedir carona, viada? Vai pedir carona, viada? Vai pedir carona, viada? Vai vim te buscar, viada. Vai vim te buscar, tá vendo? Aí, já vai deixando o like aí, mano. Trollamos aqui o nosso amigo netinho aqui. Você não vai imaginar, não? É, lógico que você não vai imaginar. Ai, mano. Eu não vou deixar meu brother aqui sozinho, não, mano. Porque aqui é BR, tá longe da cidade. Tá ligado? E vai chover também, mano. Você ia pedir carona, né, tio? É louvão, eu de pé, mano. Eu de pé, mano. Aí, eu vou rolar, cara. Mas já deixa o like e o monstro aí, mano. Tamo junto aí. O canal dele... O Instagram dele vai estar aí na descrição desse vídeo aí, mano. Tamo junto, mano. Mais uma trollagem aí. Mas voltou pra buscar ele aí, pra vocês verem aí, que nós é legal. Só dá uma distância aí, mano. Só pra ver a reação dele. Ele já tava quase bravo, já. Caralho, velho. Ai, mano. Na próxima eu não volto não, rapaziada. Se vocês quiserem aqui na próxima tua loja, eu não volto pra buscar um brother. Já deixa aí nos comentários aí, mano. Não volta pra buscar. Mas não volta. Mas é ruim mesmo. Deixa o like, se inscreva aí. Tamo junto. Rafael Gouveia aí, tá ligado? Um abraço aí pra geral aí. Um salve especial, mano. Um salve especial. Esse salve aqui é especial pro meu brother. Cristiano aí do Grajaú, mano. Ei, Cristiano. Falei que ia mandar seu salve, cara. Tá aí, mano. Brodaça aí, mano. Aquele abraço, saudade aí. Logo na Vata por aí, fazendo aquele rolezinho top, moleque. Tamo junto. Já deixa o like, compartilha. E é isso aí. Tamo junto mesmo. Fui.